Mais um episódio de... Oh não! Eu mudei as estantes outra vez! Em 2020 ainda não tinha havido nenhum episódio de... Oh não! Mudei as estantes outra vez! Mas, entretanto, já tive aqui a fazer várias arrumações nas estantes. Para quem é recente aqui no canal, eu arrumo as minhas estantes mais ou menos por tema e por autor. Eu tinha as estantes mais ou menos arrumadas, pequenas semelhantes juntos. No entanto, houve algumas alterações que por acaso fez com que os policiais deixassem de estar todos juntinhos. Policiais, thrillers e livros de suspense que eu meto todos juntos. Eu gosto de ter, ao nível dos olhos, mais ou menos aqui, ou os livros que eu gosto ou os livros que eu quero ler. Portanto, houve coisas que ficaram no sítio e o BD continua no mesmo sítio. É aquilo que está na base deste estante. Mas vamos a isso. Como eu estava a dizer, aqui em baixo continua a BD e... Portanto, isto aqui é BD. Isto é BD. Trás deste... deste aqui também é BD. À frente são alguns livros que eu quero ter à mão. De temas variados. Os favoritos. Aqui... BD. À frente e atrás. Os favoritos. Na sua maioria. Aqui... Policiais. Policiais e thrillers têm alguns favoritos. Como, por exemplo, a Gillian Flynn. Eu sei que lá para trás tenho o Hannibal Lecter. Não se consegue ver porque aqui é uma zona bastante escura. Tenho duas séries da Anne Cleaves porque eu quero lê-las de seguida e eu sei que vou pegar nelas. Portanto, aqui em baixo, nestas duas, eu tinha policiais. No entanto, mudei para aqui. Aqui do lado esquerdo. É livros infantil juvenis. A maior parte deles. E atrás é alguma fantasia que estava guardada noutro sítio. Mas que não é coisas que eu quero... Eu quero que estejam à mão mas que não precisam estar na fila da frente. Aqui é o George R. R. Martin que durante muito tempo esteve na fila de frente mas no topo da estante. E agora veio para... E depois esteve atrás de outros livros e agora voltou para a frente. Quero, entretanto, ver se retomo a leitura desta série porque eu fiquei no livro 6 aqui neste canto. Portanto, aqui em cima do degrau estão os livros lidos no mês de Fevereiro. à espera que eu grave o wrap-up. Atrás. São livros que eu não preciso de ter assim muito à mão. São livros que eu quero ler, obviamente, senão não os teria comprado. Mas tenho, por exemplo, o Dante, o Paíso Perdido, peças de teatro do William Shakespeare e alguns outros clássicos que estão lá atrás. a maior parte deles por ler. Mas são obras que não são... Coisas que não vou a ler já já de seguida. Quando me aprecer estão a ler. Aqui também houve alterações. Aqui era onde eu tinha ficção científica. Agora é onde eu tenho livros publicados a finais do século XIX e início do século XX. E durante o século XX escritos por autores. Contos tradicionais. Que eu estive de novo a arrumá-los. Não só por culpa da maratona Fairy Tales que eu fiz em Fevereiro. Mas que é um tema que eu gosto bastante. E há aqui livros que eu quero consultar para outras coisas. Portanto, quero que estejam mais acessíveis. Aqui são clássicos. Não mudou grande coisa. Aqui são históricos. Também pode ter mudado de sítio, mas não mudou grande coisa. Aqui, já não lembro porque é que estava aqui. Mas esse atrás acho que são clássicos. Em português, salvo erro. À frente é a Joyce Carol Oates. E Cormac McCarthy. Eu tenho uma grande coleção de livros da Joyce Carol Oates. E ainda nem é. Nem metade da obra da senhora. Lê-los é que já é outra conversa. Mas eu tenho gostado porque eu não tinha comprado os livros. Aqui, ficção científica. Eu me dei a ficção científica para o outro canto da estante. Porque eu queria que ela tivesse mais acessível. Isto talvez tenha sido das coisas que tenham crescido mais na minha estante. Obrigou-me a fazer algumas arrumações no último ano na estante. Para poder ter toda a ficção científica junta. Quando vierem novos livros de ficção científica para a estante vai ser engraçado arrumá-los. Não vai ter piada nenhuma, mas vamos ver como é que corre. Tenho aqui muita coisa interessante para ler. Aqui é a minha secção... Uma das minhas secções preferidas da estante. Que é os livros da Cavalo de Ferro. E alguns livros da Ciro e Alvin. Atrás acho que tenho alguns clássicos. Já não me recordo muito bem porque esta foi uma das coisas que mudou mais. A frente é a mesma coisa, atrás é que mudou. Consegui ficar com este espaço quase todo o livro. Não por muito tempo, obviamente. Porque eu já estou a ver que com algumas das compras que eu fiz ou que irei fazer nos próximos tempos. Este cantinho da estante vai encher rapidamente. Sem problemas nenhum. Tenho aqui já os meus livros da Samantha Shreveling todos juntos. Muito contente com essa situação. E atrás são alguns livros... Acho que são tudo livros que eu comprei por culpa do Booktube. A minha parte deles por ler. Aqui entra-se na minha secção de autoras do século XX e final do século XIX. Que é este e este. Eles parecem que estão com espaço. Há alguns livros que estão fora da estante. Mas mais do que isso eu reorganizei estes dois cantos para estarem melhor arrumados. Na minha opinião, obviamente. Portanto, eu sei que isto rapidamente também vai encher. Aqui, na zona de fantasia, é um sítio onde eu tenho estado a fazer grandes alterações. Alterações que são remoções. Portanto, aqui anteriormente era uma secção que eu tinha dedicada só a autoras. Mas, entretanto, mudei. Porque aqui em cima eu vou precisar deste espaço para pôr o resto da série do The Wheel of Time, do Robert Jordan. E por isso mesmo tive que arranjar aqui espaço para pôr o David Gamel, que era aquele que estava juntamente com o Robert Jordan. Mas isso fez com que tivesse que fazer aqui algumas arrumações. Tive que mudar dos livros da Samantha Shannon para outro sítio e juntar a Ursula K. Le Guin ali a outro local. Que eu já vos mostro. Portanto, aqui é só Robin Hobb. Aquela série... Aquela série muito grande que ela tem, que eu esqueci-me sempre dos nomes, mas quando eu retomar a leitura eu depois falo mais sobre isso. O David Gamel é uma série que eu estou a ler. É tudo uma série, portanto. E está aqui o The Priority of the Orange Tree porque é o sítio onde eu consegui colocar. Aqui é The Squirrel. Também mudei a arrumação que eu tinha. Eu tinha isto arrumado os livros por ordem de publicação. E, entretanto, agora mudei para... Estes livros que estão aqui à frente estão por... Estão organizados por coleção. Portanto, estes dois são das Bruxas. O Tiff of Time é da série da Morte, que é o último que falta ler da série da Morte. Estes três são da série do Rincewind. Este, 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 este e este. Portanto, o resto são livros da série dos... Como é que se chama? Dos guardas da cidade de The Squirrel. E esta pilha aqui, que está aqui na vertical, são os livros que já estão lidos. E depois atrás tem o resto dos livros. Mas eu achei que era interessante porque eu comecei a ter noção que havia algumas séries que eu estava a terminar. Principalmente estas duas, a série das Bruxas e a série da Morte. E quis ter os livros todos organizados dessa maneira para... Porque, provavelmente, em vez de ler por ordem, os próximos livros que eu irei ler serão para terminar coleções e, entretanto, falar mais sobre elas. A secção do horror continua na mesma. Algumas coisas mudaram de sítio, mas estão mais ou menos arrumados na mesma. Aqui, na parte da frente, tem clássicos do horror e alguns livros que têm adaptação cinematográfica. Este não é horror, mas está aqui porque eu gosto deste livro aqui a decorar. Atrás, é mais ou menos a mesma coisa. Aqui, atrás é Clive Barker, essencialmente, e Dan Simmons. À frente, são livros de contos de horror e Paul Tremblay. E aqui, deste lado, é o que está completamente igual. Atrás, tem o David Soares, portanto, horror em português. Depois, tenho o Dan Simmons, Clive Barker e, aqui à frente, é Joe Hill e o John Edvis Linqvist. Esta continua na mesma. Basicamente, é Anne Rice e Marion Zimmer Bradley. E tenho ali dois livros da Nora Roberts porque não cabem lá em cima. Tenho livros a mais da Nora Roberts porque aquilo é a fila da frente e a fila de trás. Juliette Marillier e foi aqui que eu tive que juntar a Ursula K. Le Guin. Ainda tentei outra autora, mas eu não gostei. Portanto, decidi que esta secção é para as minhas autoras favoritas de fantasia femininas. Portanto, começamos bem. São estas duas secções. Anne Rice e Marion Zimmer Bradley. E aqui temos Juliette Marillier, que estava sozinha, mas agora está acompanhada da Ursula K. Le Guin. Tolkien continua igual. Aqui também é o sítio que eu tenho sempre mais complicação a arrumar, porque são livros de fantasia. Praticamente todos escritos por homens. Lá atrás tenho Brandon Sanderson. Do momento não consigo ter os livros de Brandon Sanderson à frente. E eu bem queria arranjar mais livros do autor, mas a coisa está complicada porque eu não tenho espaço para eles e os livros. Eles têm imensos livros. Dois livros da Samantha Shannon. Depois tenho outras coisas como o Patrick Rothfuss. Depois tenho a coleção do Garth Mix que eu quero sempre que esteja junto e quero sempre que esteja à frente. E Neil Gaiman, que é aquele que está aqui atrás do Good Omens, porque o Neil Gaiman também tem que estar à frente. Para não me esquecer que eu tenho que ler. E aqui em cima foi o sítio onde eu fiz as grandes alterações. Eu mudei os livros dos policiais cá para cima. Estas são algumas das séries que eu estou a ler. E do lado oposto tenho os meus livros do Stephen King. Este lado está completamente cheio. Não tenho espaço para mais livros do Stephen King. Com um jeitinho que se calhar ainda cabe mais um ou dois. Mas acho que atingiu completamente o limite. Está na altura de não comprar mais livros do Stephen King. E pronto, foram estas as alterações que eu fiz desde minhas estantes. Não é nada de especial, apenas eu volto e meia gosto de trocar as coisas de sítio. E algumas das arrumações que eu às vezes faço, faço com que eu às vezes arranjo espaço nas estantes que parecia que não existia. Isto também tem a ver com eu ter um sítio onde tenho os próximos livros que eu quero ler. E... Que são ali daquele lado. E deste lado tenho também já alguns livros que são os dois que eu quero ler para o mês seguinte. Porque há... Como há vídeos de TBR que eu às vezes gravo com alguma antecedência e depois às vezes não tem a ver com projetos ou com livros que já estão... Que eu já comecei a ler mas que entretanto não... Estou a ler, mas não estou a ler. E por isso mesmo eles estão fora das estantes mas já estão com destino. Só que isso faz com que haja brocos às vezes nas estantes em sítios onde supostamente não há brocos. Enfim... Foi estas alterações. E vocês como é que organizam as vossas estantes? Não mexem muito nelas? Mas... Mas enfim... Digam-me coisas nos comentários e até ao próximo vídeo. mas aliás já não se rica! Mas não. Agora vou colocar o melhor preço. Aonde? 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 Obrigado.